Olá, meu nome é Matheus e essa é mais uma dica rápida sobre o software Katia V5. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como criar um texto 3D dentro do Katia. As pessoas que utilizam o Katia normalmente sentem falta de uma ferramenta para criação de textos em 3D, então textos dentro de peças 3D. E eu vou mostrar aqui uma das técnicas mais utilizadas pelos usuários do Katia para criar um texto no formato 3D. Primeiro a gente tem que criar um arquivo do tipo Drawing, um arquivo de detalhamento. Então vamos vir aqui no menu Start, vou selecionar o Workbench Draft, vai abrir uma janelinha aqui para criar um arquivo Drawing, eu vou clicar em OK e nós temos aqui um arquivo Drawing criado. Agora precisamos escrever o texto que a gente quer criar um texto 3D a partir dele. Então eu vou selecionar a ferramenta de texto, vou clicar aqui na área gráfica, vou escrever aqui K de Guru. Deixa eu colocar aqui o G maiúsculo para ficar mais bonito. Vou clicar em OK. Eu tenho texto. Eu posso formatar esse texto também, aumentando aqui o tamanho da fonte. Vou colocar 15, entre. Vou mudar também o tipo da fonte aqui, vou colocar uma letra diferenciada aqui, vou colocar essa cursiva aqui. Acho que assim ficou legal. E agora a gente tem que salvar o nosso texto no formato DWG. O formato DXF também vai funcionar. Eu já testei aqui e funcionou. Bom, então vamos lá. Eu vou clicar em File, Save As. Eu vou salvar esse arquivo no tipo DWG. Vou clicar aqui, DWG, vou colocar o nome como texto 3D, pode ser. Vou clicar em salvar, eu já tinha salvado um outro arquivo com esse nome, eu vou clicar em sim para sobre escrever ele, para salvar por cima. E a gente pode fechar esse arquivo aqui. Vou clicar em fechar, não quero salvar. E agora nós vamos abrir aquele arquivo que a gente acabou de salvar. Então eu vou clicar em File, Open, Texto 3D. E está aqui o nosso texto. Isso daqui agora é um texto como se a gente tivesse escrito ele dentro de um sketch. Olha só. Eu não consigo selecionar mais como se fosse uma caixa de texto, e sim como geometrias independentes. Eu vou selecionar todas as letras do meu texto, vou utilizar o atalho Ctrl C para copiar esse texto aqui, e vou abrir um arquivo do tipo Part, utilizando o Rock Band de Part Design. Vou clicar em Start, Part Design, OK para criar o arquivo do tipo Part. Eu vou colar aquele texto dentro de um sketch. Vou selecionar um plano, vou criar um sketch. Como eu utilizei o Ctrl C para copiar, agora eu vou utilizar o Ctrl V para colar. Aparentemente não aconteceu nada, mas é porque o nosso texto está em algum lugar aqui, no nosso espaço tridimensional. Se você não estiver encontrando, é só você clicar, deixa eu só ajustar a minha tela aqui, nesse botãozinho aqui, Feature In, esse ícone amarelo aqui com quatro setinhas pretas, você clica, e tudo que estiver na sua área gráfica vai ficar centralizado na área gráfica, tá? Agora a gente pode arrastar esse texto para ele ficar mais aqui na origem do nosso arquivo. Você ainda pode alterar o tamanho desse texto, selecionando todas as letras e utilizando aqui a ferramenta Scale para aumentar a escala, seleciona um ponto de referência e você pode diminuir ou aumentar esse texto, tá? Eu vou colocar aqui dois, OK, pronto, só para aumentar um pouco. Isso aqui é um sketch e as geometrias são independentes, tá? Você pode alterar aqui uma geometria separada, você pode pegar o G e deslocar ele do resto das letras. Vou voltar aqui, vou sair do ambiente de sketch, vou utilizar a ferramenta Pad para criar a extrusão aqui, que vai dar a característica 3D para o nosso texto. Vou colocar o 8mm, OK. Pode demorar um pouquinho, porque são muitas faces, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. E está aí o nosso texto no formato tridimensional. Podemos mudar aqui o modo de visualização. E está aí o texto 3D feito dentro do CATIA. Essa dica rápida aqui não foi uma dica tão rápida assim, né? Porque a gente teve que criar o arquivo DWG, depois salvá-lo e abrir ele novamente para depois sim criar o nosso texto 3D. Mas fica aí a dica, se você quiser criar um texto 3D dentro do CATIA, agora você já sabe. E se você quiser ver mais dicas como essa sobre CATIA ou outros softwares tridimensionais, acesse o site do CAD Guru. E até a próxima! E até a próxima!